De vez a Copa Tarobá de Futsal de categorias de base, hein? A competição teve aí quatro jogos ontem com muita bola na rede. E antes foi realizada a solenidade de abertura da competição. Foi uma grande festa que envolveu personalidades do esporte, os pais e principalmente os atletas que brilharam no primeiro dia de disputas. Uma verdadeira festa do futsal. Festa que envolveu autoridades, personalidades do esporte, pais e principalmente os atletas. Eles foram os astros da primeira edição da Copa Tarobá de Futsal para categorias de base. A competição tem três categorias em disputa, sub-9, sub-11 e sub-13. Na primeira noite foram sete jogos e 24 gols marcados. Para marcar o início dos jogos, o Grupo Tarobá de Comunicação organizou uma solenidade de abertura com a presença de autoridades, parceiros da organização e com a presença de quem faz bonito no esporte de Cascavel e região. Eu acho que o Grupo Tarobá foi muito feliz quando teve a ideia de começar com as crianças. Porque geralmente se começava a fazer a Copa com adultos e foi sugerido começar com as crianças. E está de parabéns, tomou essa iniciativa. Por falar em personalidade, o pontapé inicial da Copa Tarobá teve duas presenças ilustres. O goleiro do Cascavel Futsal, Fernando, e o Guilherme Iacena. O Gui, um colaborador mais que especial no Futebol Clube Cascavel. Os dois deram o pontapé inicial. Fernando celebrou o dia do goleiro, 26 de abril. E o Gui experimentou o gostinho de balançar as redes. Depois desse ato, a bola rolou para valer. As partidas foram realizadas no CT Conceito Poliesportivo. O primeiro jogo da Copa Tarobá foi na categoria Sub-11. O time A da escola do professor William fez 3 a 0 na escola de futebol camisa 10. E o Tibis marcou o primeiro gol da Copa Tarobá. Eu fico muito feliz por ter feito o primeiro gol do campeonato. E o meu primeiro gol pelo professor William. A escola do professor William, inclusive, teve 100% de aproveitamento na primeira rodada. Também na categoria Sub-11, o time B aplicou a maior goleada da noite e fez 7 a 0 na escola time dos sonhos. Na Copa Tarobá, deve ter muito Matheus. Dois deles se enfrentaram nessa partida. Melhor para o Matheus do time laranja, que fez 3 gols. A estreia foi boa, o time foi bom, que a gente continua e assim sempre. No dia do goleiro, o Matheus Endrigo, do time dos sonhos, lamentou a goleada. Mas está pronto para outra. Foi boa a estreia, tirando os gols que eu tomei, mas foi boa a estreia. Você foi bem no jogo. É, mais ou menos. Recuperação na próxima rodada. Recuperação, né. O Matheus queria a vitória para dedicar para a irmãzinha Maria Alice. Um acidente em casa, jogando futebol com o irmão, ela quebrou a perna. Mesmo assim, ela torceu pelo ídolo na primeira partida. É porque eu estava jogando bola com o meu irmão, aí eu quebrei. E você está torcendo para o irmãozinho? Sim. Então, conta assim para a tia no microfone. Eu estou torcendo muito para o meu irmão. Eu estou torcendo muito para o meu irmão. O terceiro jogo da noite foi um espetáculo. Foi a primeira partida na categoria sub-9 e a escola de futebol camisa 10 derrotou a DAF B por 2 a 1. Também na categoria sub-9, a DAF B e Canceli protagonizaram o único 0 a 0 da rodada. Os pequenininhos da escola do professor William fizeram 3 a 1 no Tuiuti na categoria sub-9. No penúltimo jogo da noite, o time dos atletas de Jesus FC Cascavel fez um jogaço com o Canceli na sub-11. Vitória por 3 a 2 e teve até defesa de pênalti para garantir o resultado. O último jogo da noite foi o primeiro da categoria sub-13. O Paulinho Futsal fez 2 a 0 no Canceli. Tudo isso só numa noite. É, meus amigos, só na fase de grupo serão 85 partidas. Ou seja, são inúmeras oportunidades para que esses pequenos astros possam brilhar nessa grande vitrine de futsal, chamada Copa Tarobá de categorias de base. Só jogasse a piazada dando show em quadra, hein? Muito bacana estar por lá e acompanhar tudo isso. Você também pode conferir os próximos jogos, hein? Ah, lá no portal tarobánews.com, você acessando consegue conferir a reportagem completa que nós trouxemos por aqui, detalhando aí os resultados das partidas, mas também conferir as fotos do primeiro dia de Copa Tarobá de futsal, ó. Acessando esse link em azul, que tá no meio ali da reportagem, você consegue ir na sequência a uma galeria de fotos, na qual você acompanha aí mais de 300 imagens deste primeiro dia e pode pegar a foto aí do seu filhão e depois postá-la nas redes sociais, mostrando, é claro, mais uma vez a audácia dele em quadra. Então é só acessar e depois marcar, inclusive, né? Arroba Tarobá Cascavel Oficial e pronto. Dissemina ainda mais aí a alegria do seu filhão lá na Copa Tarobá. Fim de semana tem mais, hein? Sábado e domingo lotado por aqui de partidas. E, ó, tem data com...